Olha nos meus olhos Esquece o que passou Aqui neste momento Silêncio e sentimento Sou o teu poeta Eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo Meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja sempre tudo como é É tudo o que se quer Livre como o vento Quente como o sol Em paz na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai Sou teu pai Teu filho Sou aquele que Te tem amor Sou teu melhor amigo Amigo Vou contigo A vela que te A vela que te leva Longe Da tristeza Eu sei Eu vou E onde estiver Me julgou Eu sei Eu sei Onde estiver Eu sei Estou Eu sei 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 Obrigado.